Você gosta de teatro? Você sabe muito bem que o teatro sergipano cresce a cada dia mais, né? Quem não gosta de ir ao teatro, assistir uma peça contemporânea, uma reeleitura maravilhosa, né? E agora no nosso quadro Entrevista, nós vamos falar de teatro e você fica por aí que vem altas dicas. Então acompanhe o nosso quadro Entrevista a partir de agora. E olha só pra quem gosta das artes cênicas, que oportunidade! Rapunzel, joga suas tranças. Ah, jogo! Gente, ó, pra quem gosta do mundo do teatro, nós vamos falar agora de uma escola que é específica pra esse mundo, né? Que muitas pessoas sonham, né, Rogerinho? E nós estamos aqui com a Adriana Cardoso, que é produtora, e com o Marcos Melo, também produtor. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, muito bom dia! Bom dia, obrigado pelo convite! Nós que agradecemos. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre as novidades. Estou sabendo que tem visita aqui à nossa terrinha em breve, é isso? Isso mesmo, Jaque, bom dia! Obrigada pela oportunidade mais uma vez, que sempre abre espaço pra gente. A gente tá recebendo amanhã o Tiago Santiago, ele vem falar um pouco de artes cênicas, preparar o elenco e também dar uma palestra. Estamos aqui pra convidar também o público. Olha aí, que legal! E falando em palestra, o que é que será ministrado na palestra? O Tiago Santiago é um autor de grande sucesso da Record, né, pra quem não conhece... A gente tá até com o papel no ar agora, Promessa de Amor, que ele tem a impressão, né? Isso, tá, novamente... E, além dela, teve os mutantes, teve a escravizaura na Record, durante muitos anos ele foi consultor de teledermaturgia na Record. Então, é alguém que tem muita experiência mesmo e vai passar esse conhecimento pros alunos. Ele vai dar aulas de interpretação pra TV, vai fazer um workshop, isso com monólogos, ensinando posicionamento de câmera. Muita coisa legal que vai edificar, né, o conhecimento dos nossos alunos. Perfeito! Então, lembrando que é uma oportunidade de ter um contato direto com um profissional gabaritado, que tem experiência e que vai trocar essa experiência com quem participar da palestra, né, isso? Isso, e é muito legal a gente trazer isso pra nossa cidade, porque a gente tem aqui muitos talentos, né, a gente sabe disso. Então, eles terem esse contato diretamente com alguém que já teve essa carreira, que já tem esse conhecimento, né... A bagagem toda, né? Com certeza, e a Record, assim, foi sem dúvida o local onde o Tiago se destacou bastante e o seu conhecimento lá vai agregar muito aos nossos atores que estão iniciando sua carreira aqui. E a palestra vai acontecer quando, com o Tiago? Então, a palestra, vamos ter dois dias, o sábado e o domingo. Dias? É, dia 30 e dia 1º. Inclusive, eu vou deixar o número da produção pra quem tiver interesse em participar, a gente vai fazer um pequeno cadastro pra ter noção de quantas pessoas a gente pode receber. Então, é importante entrar em contato com vocês, pra poder fazer um cadastro. São vagas limitadas? Isso, apenas pro público de fora, a gente vai abrir 20 vagas. Certo. A nossa preferência é que o público do Você em Dia possa estar lá prestigiando, né? Claro. Então, a gente tá dando aqui. Nós estaremos lá, ó. Nós estaremos lá. Você vai fazer a participação. Não, porque eu quero estar lá pra pegar algumas dicas com o Tiago, porque quando eu for pra Record fazer novela, ser o protagonista, aí eu quero fazer o treino, eu quero que ele me treine só pra olhar pra câmera do lado esquerdo, que eu acho que eu fotografo melhor. Gente, eu vou contar até um segredo. Eu sou igual a Rúlio Iglesias. Eu não gosto, eu não sou baú pra estar guardando segredo, né? Aí hoje ele disse que ia entrar do lado contrário, que era o lado melhor dele. Ele falou, vou entrar desse lado. Eu falei, não acredito, Cigaro. Não, vou entrar desse lado que é o lado melhor. Porque até que você só queria gravar. Aí você acha que na novela você ia estar... Exatamente. Porque o protagonista pode tudo, né? É, o protagonista pode tudo. Eu só quero que o close seja aqui do lado esquerdo. Pois é. E eu queria saber de detalhes da escola, né? Quantas pessoas, as pessoas que querem participar, tem limite de idade? Ou qualquer pessoa que sonha em ser ator, ser atriz, pode participar, tem limite de idade? Não, não tem. A partir dos cinco anos, na realidade, a gente já está recebendo. A escola está aí, crescendo, está ampliando o mercado, valorizando nossos artistas aqui. Inclusive, também, ele vai estar aqui na sexta, né, Jac? Vocês vão receber. Exatamente. Olha isso, a oportunidade. Sim, a oportunidade. Aí você fica desse lado, assim, porque ele vai olhar e vai observar. Põe ele aqui. Põe ele aqui. E pronto, está tudo certinho. A gente já, né? Ou então você fica sentada aqui. Pronto, porque aí aqui fica bem de frente, né? Gostei da ideia. Nós estaremos recebendo o Tiago aqui na sexta-feira. Vai ser muito legal. A gente vai bater um papo sobre as experiências dele aí, com essas novelas maravilhosas da Record e também sobre as novidades, né, que ele vai estar trazendo. Ele vai trazer muitas novidades para o curso, para os participantes e a gente quer saber todos os detalhes. Só que a gente fica por dentro de tudo aqui, né, Rogerinho? Então, é a oportunidade, é verdade, de reforçar para quem está em casa. Isso, então. Vou passar nosso contato, né, para quem tiver interesse. É o 9997-0147. Certo. Vale lembrar, Jaque, que já está esgotando as nossas vagas. Então, assim, todo mundo liga aí a agenda, que vai ser com certeza uma experiência muito legal para vocês, tá? Vocês, você em dia, que está assistindo agora, tem essa oportunidade de estar com a gente. Vamos repetir o contato agora para quem está em casa? É o 9997-0147. Ok, então liga para saber detalhes aí sobre as novidades. Estou na expectativa também de conhecer o Tiago. Assim como você que está, que vai participar do curso, vale a pena, não é? Deixa eu te perguntar uma coisa, Adriana. A gente pode presentear um telespectador do Você em Dia? Pode? Pode? Claro, com certeza. Marcos e Adriana, pode? Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, hoje, durante o programa, a gente vai liberar o telefone 3226-2650 e você que está em casa vai ligar e vai dizer porque é que você sonha em participar desse curso de teatro. É a Escola de Atores, né? Isso. Aqui, então vamos presentear um telespectador para poder conhecer o Tiago e poder ter essa experiência. Pode ser para essa palestra? Pode sim, lógico. Está vendo aí, gente? Não perde tempo, liga agora. Vai ligando sua oportunidade. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer, gente. Obrigada a vocês. Sucesso aí no evento, viu? E reforço o convite para quem está em casa. E quero vocês lá também. Ah, muito obrigada, Adriana. Muito obrigada. Todo mundo que sonha em interpretar vai aprender as técnicas de TV e de cinema com uma pessoa muito importante do mercado da televisão. É isso aí. Muito obrigada. E é assim que a gente encerra o quadro Entrevista com a participação do Marcos Melo e também da Adriana Cardoso.